Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos estar desmascarando mais um falso profeta dentre milhares que nós temos aqui na nossa nação brasileira. Cara, e fazer vídeo desmascarando esses homens, eu gosto por demais da conta. E se você também gosta desses vídeos de desmascarar pastores, apóstolos, bispos, missionários, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque se você compartilhar esse vídeo, você vai estar me ajudando a desmascarar essas pessoas. E isso é importante porque você compartilhando esse vídeo, o YouTube está entendendo que o vídeo está sendo bem curtido e o YouTube vai entregar esse vídeo a milhares de pessoas. E isso é muito importante porque é bom mesmo que o Brasil e o mundo inteiro fiquem sabendo desse vídeo, desse conteúdo que nós vamos postar aqui no dia de hoje. E não se esqueça de deixar aquele like, pois esse vídeo está um vídeo muito explicativo. Hoje nós vamos desmascarar o tão conhecido R.R. Soares. Muitas pessoas acabam se iludindo com um programa que ele tem aí chamado O Show da Fé, que na minha opinião é O Show da Farsa. É importante que você assista esse vídeo até o final. Nós temos aqui um forte documentário a respeito de toda a vida do R.R. Soares. E vocês vão ficar sabendo também de que igreja foi que ele saiu para montar a sua igreja internacional da graça de Deus. Está um vídeo bacana, está um vídeo sensacional. Já entra deixando o seu like. Nós temos uma meta de like para esse vídeo, no mínimo mil likes. Então se você está vendo esse vídeo e ainda não tem mil likes, você já entra, já dá o seu joinha, já dá o seu like e assim nós vamos alcançar a nossa meta aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo para o vídeo. Vamos embora. Atenção, vende-se o evangelho. O comércio da palavra de Deus já virou uma coisa normal no Brasil, infelizmente. Lagres são fabricados para venda em massa. Você foi o que, amigo? Eu não tenho que acabar com a minha mesma camiseta. Podia pelo menos trocar a camiseta, né, brother? E se você não pagar, você vai arder no fogo do inferno. Porque você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo que você ainda não é salto. Alguns tentam combater a heresia. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Mas a verdade é que não se pode parar uma máquina de dinheiro. Aí vem uma questão. Mas e quando houver distribuição de lucro, eu quase bati o carro. Igreja distribui lucro? Como cristão, é vergonhoso ver charlatões vendendo o evangelho. O Sr. R. Solares, ele é uma farsa e toda a equipe dele. Ao publicar esse vídeo, o suor frio corre por minha testa. Mas alguém precisa expor o que está acontecendo por trás das cortinas da igreja. Revelar os bastidores da venda de milagres. Estou falando de combater o charlatanismo da fé. E lembrando aqui, pessoal, que nós estamos aqui para desmascarar mesmo. Então, se você gosta do jeito do R. R. Solares e não acredita no vídeo, você, infelizmente, não foi chamado para assistir esse vídeo. Então, não venha aqui nos comentários querer defender R. R. Solares e outras classes de falsos pastores, não. E aqui você não encontra mordomia, não, tá? E o teu comentário será excluído na hora e bloqueado. Porque aqui é um canal para desmascarar falsos pastores. Então, não vem comentar aqui, não. Ah, mas esse canal é um canal de fofoca. É um canal que não tem edificação nenhuma. Querido, edificação você encontra somente nas igrejas verdadeiras. Aqui é para mostrar mesmo a cara desses indivíduos aí, mercenários da fé. Esses corruptos que andam tirando dinheiro da igreja. E o meu trabalho aqui é simplesmente levar a verdade ao mundo e ao Brasil, tá bom? Então, vamos te mascarar nesse vídeo aqui mais um dos falsos pastores aí, que é chamado de R. R. Soares. O grande show da farsa. Você vai descobrir tudo aqui agora. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos embora. 8 de novembro de 2023. Um homem ousa mostrar nas redes sociais as fraudes de um dos pastores mais poderosos do Brasil. O nome do corajoso, para não dizer louco, é Vinícius Betiol, autor do livro A Arte da Guerra Online, quem possui mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. Betiol viralizou quando fez o seguinte comentário. Se alguém machucar o joelho, é melhor ir ao show da fé do que comprar um mertiolate. Juntamente com o comentário, Betiol postou um vídeo com o relato de um mesmo homem em quem teve 17 milagres de cura sendo transmitidos através do programa intitulado Show da Fé. Por favor, coloque pra nós os testemunhos. O que que foi, irmão? Conta pra mim. Em dois dias já contava dor de cabeça, com uma dor na nuca, e graças a Deus. Foi embora, glória a Deus. O que que aconteceu, aí, amigo? Eu contava no braço, no esquerdo, entendeu? Uns três dias, mas graças a Deus foi embora. O mesmo homem, tá, gente? Foi embora agora, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga. O mesmo homem de novo, tá, gente? Foi a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Glória a Deus. Você foi o que, amigo? Dor no peito. O mesmo homem novamente. E quem foi o alvo da ironia de Betiol? Bom, o missionário Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, ou o pastor da TV. Missionário esse que, segundo dados da Forbes, é o quarto pastor mais rico do Brasil com um patrimônio de 125 milhões de dólares. Quando vi essa polêmica entre R.R. Soares e Vinícius Betiol, sinceramente, nada me chamou a atenção. Afinal, temos visto nos últimos 10, 15, 20 anos uma chuva de denúncias sobre práticas duvidosas ocorrendo dentro das igrejas. Concorda? Até que, alguns dias depois, tomei um soco no estômago quando vi nas redes sociais um pedido de socorro de Betiol. Ele fez um comunicado onde disse O missionário R.R. Soares está querendo censurar uma de minhas publicações. Então pensei, censurar? Como assim, cara? R.R. Soares, independente das críticas, é um homem de Deus, certo? Não faria uma coisa dessas. Bom, Betiol teve o peito de revelar o inteiro teor das ameaças recebidas. Nas redes sociais, o pastor dispara que Betiol cometeu crime de difamação ao divulgar a fraude dos 17 milagres. O que chama ainda mais a atenção foi a resposta de Betiol, onde ele diz Pastor, eu queria uma oração ao invés da insinuação de um possível processo. Talvez essa situação faça você se questionar. Será que o R.R. Soares é realmente o homem de Deus que diz ser? Ou apenas mais um charlatão que enriquece as custas da ingenuidade dos outros? Bom, eu decidi investigar. E o que descobri irá surpreender você. Eu agora fiquei meio impressionado com o que eu falei. Já merece já o seu like, tá pessoal? Eu vou parar um minutinho aqui só pra pedir o seu like aí, porque os nossos últimos vídeos estão sem like, sem comentário e o YouTube não está entregando esses vídeos mais para as pessoas. Então já deixa o seu like aí. Vamos continuar aqui no vídeo, tá bom? Vamos embora. Então eu que fui pastor dessa igreja, eu posso falar. O senhor R.R. Soares, ele é uma farsa e toda a equipe dele. Esse é Diego Quintanilha, ex-pastor da igreja de R.R. Soares. Quintanilha, hoje já não fazendo mais parte da organização de R.R. Soares, expõe nas redes sociais os esquemas de manipulação que viu enquanto estava na igreja. Imagine só você, um cristão, devoto a Deus, quem sempre acreditou no poder da oração. Você, nos últimos anos, tem sofrido com dores nas mãos, dores essas que te impossibilitam de trabalhar. Você não sabe mais o que fazer, já não tem mais dinheiro para comprar o arroz de cada dia. Você então, desesperado, decide ir à igreja e lá descobre uma oração secreta que fará sua mão voltar ao normal em questão de segundos. O nome da oração? Confissão Positiva. O que é isso? Bom, segundo especialistas, nada mais é do que uma teoria que prega que o poder das palavras de afirmação positiva se manifestam em seu equivalente físico. Em outras palavras, basta você ter fé, falar que sua mão já está curada e bingo! Sua mão voltará ao normal. Quando o senhor começou a orar, eu comecei a ter esse movimento e minha mão voltou. Segundo o Quintanilha, essa é uma das doutrinas pregadas por R.R. Soares quem faz seus fiéis acreditarem nessas tais palavras positivas com poder de cura. E o que eu vi participando, principalmente do R.R. Soares, que é o cabeça da igreja, da instituição, é um modelo muito de pensamento positivo. O problema é que a cura não acontece bem do jeito que você espera. Mas você, temendo o pastor, não pode dizer abertamente que não foi curado. Na verdade, seria uma afronta sem tamanho, não só para um missionário, mas para você mesmo. Sabe por quê? Porque se você não foi curado, significa que você não tem fé o suficiente, entende? Tem que contar também aquelas pessoas que eles pagam para ir lá na frente e dar testemunhos falsos para que as outras pessoas acreditem que ele orou ali e o milagre aconteceu, né? Acontece muito isso. Essas igrejas aí, Universal, Mundial, Internacional da Graça, entre outras aí, que contratam pessoas para falar lá na frente que recebeu o milagre, sendo que, na verdade, aquela pessoa está sendo contratada para fazer aquelas cenas ali. E isso é um caso de um outro vídeo que eu vou postar aqui no nosso canal sobre a Igreja Universal, tá bom, gente? Vamos continuar. Esse pastor polêmico isso, que quando o R.R. Soares vinha aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, ele tirava com óculos, porque o R.R. Soares diz que foi curado da turista. Mas isso tudo faz parte de um plano muito maior. Um plano com capacidade de arrancar cada centavo do seu bolso sem você perceber. Esse homem é o pastor Jardel Fernandes, com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais, quem hoje tem por missão o combate à proliferação de picaretas da fé. Imagine que você acaba de ver seu filho nascer, e nos primeiros dias você vê complicações na saúde do seu bebê. Então você encontra na televisão um homem ungido pelo Senhor que exibe seus dons de cura para toda e qualquer doença. Basta você comparecer a uma de suas igrejas, ter fé, e seu filho receberá a cura. Foi exatamente essa a situação de Jardel Fernandes. Quem na época estava com o seu bebê doente e correu para a igreja de R.R. Soares e caiu em uma arapuca programada para arrancar o seu dinheiro. Mas como funciona o esquema de vendas da Igreja Internacional da Graça de Deus? São apenas duas etapas. A primeira etapa é chamada de empilhamento de cura como prova. Funciona assim. Você empurra várias pessoas no altar testemunhando que foram curadas de diversas doenças diferentes. Hérnia de disco, pé chato, dor nas mãos, cegueira, paralisia das pernas... E claramente não importa qual é a doença. O que importa é os fiéis dizerem que foram curados. Sabe por quê? Porque você ganha a oportunidade de transmitir em rede nacional a cura. E voilá. Você comprova que sua oração dá resultado na vida das pessoas. Dizendo de outra forma, você comprova que você tem dons divinos. Então, anda agora em nome de Jesus. Olha que coisa... E saudar senhor de idade, né, cara? Saudar pessoas bem idosas nessas igrejas aí, né? É o povo mais frágil que eles conseguem, na verdade, conseguir aí cauterizar a mente e ludibriar essas pessoas, né? Se é umas pessoas novas, as pessoas não vão cair nesse golpe mais. Eu espero que pessoas novas também e nem pessoas mais idosas caiam nesses golpes, nesses charlatões aí, né, gente? Tá na hora de nós darmos um basta nisso aí. Você que tá vendo esse vídeo aí, gente, compartilha esse vídeo aí pra que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom, gente? Lembra da tal confissão positiva? Então, aqui ela se encaixa perfeitamente. A pessoa precisa apenas aparecer nas câmeras dizendo que está curada, mesmo que ainda não esteja. Nesse caso, você só precisa garantir a filmagem do fiel fazendo a confissão positiva, entende? E não importa se o fiel é um ator fantasiado de crente que apareça em diversas filmagens diferentes. Com doenças diferentes, o negócio é filmar. Sempre a mesma pessoa. Mesmo que a doença nem de fato exista. Mesmo que o próprio pastor que reza pela sua cura esteja doente. E se a pessoa não puder realmente comparecer ao programa para dizer que foi curada. Bom, sempre tem um jeitinho. Que tal colocar uma funcionária apenas lendo no computador depoimentos dos tais fiéis curados? É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com os hitornos do goleiro de 2019. E aponta muitas orações aqui no programa com água com sabedoria. Gente, isso é uma máfia. Isso não passa de uma grande máfia, gente. Pessoas que se faz de santinho nos altares da igreja. Mas por trás é tudo uma farsa. É tudo um golpe. O povo não abre o olho. Isso é o mais impressionante. Porque tem gente que vai aqui nos comentários para defender essa raça. Eu odeio aquele tipo de comentário que comentam aqui nos meus vídeos para dizer. Mas esse canal seu não edifica em nada. E eu canso de dizer. Se você quer edificação, meu querido, vai ler a bíblia, vai orar e vai a um culto. Aqui não é canal de culto. Aqui não é canal de pregação. Aqui é para desmascarar mesmo. E se já entrou no vídeo, você vai ter que comer tudo que está sendo postado aqui. Tudo que está sendo passado aqui no vídeo, nas imagens. Você vai ter que engolir. Porque aqui é canal para desmascarar. Me perdoe aqui, só estou sendo ignorante. Porque tem muitas pessoas indo no comentário lá para defender esses mercenários aí. Esses falsos pastores que estão camuflados dentro das igrejas. Está na hora de você abrir o olho, pessoal. Está na hora de abrir o olho. Vamos embora. Ele repetiu o exame e hoje está curado. Não tem mais nada. Sim, você ouviu o certo. Além de ser apenas só uma funcionária lendo, a cura da doença em questão era só o c*** de 19. E não é só isso. O fato mais curioso aqui é que R.R. Soares pegou o c*** de 19, mas não foi curado por oração. Mas sim pelo melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. No hospital Copstar, no Rio de Janeiro, onde uma diária para ficar internado lá custa uma pechincha de 50 mil reais. E isso deixou algumas pessoas transtornadas. Afinal, ele mesmo pregava a oração do copo com água como cura ao cov... O dinheiro doado pelos fiéis, ele vai se tratando em um hospital particular. Copa Star, né? Os fiéis da igreja dele, se forem contaminados, se derem sorte, encontrarão uma vaga em hospital público. A turma gosta. É isso aí, meu amigo. Enquanto os fiéis estão lá tomando água consagrada, ele está sendo tratado nos hospitais mais caros do Brasil. Mas ainda é só o começo do esquema de vendas. Ainda tem a segunda etapa do processo, a mudança de ambiente. Como funciona isso? Bom, o objetivo da igreja de R.R. Soares não é que você dê o seu dinheiro imediatamente, mas sim que você saia de casa e procure a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima. Diferente de outros pastores, R.R. Soares não vende seus produtos abertamente na televisão. Realmente, quando ele está em frente às câmeras, é na maior parte do tempo um culto. O objetivo? Fazer uma ideia a instalar na sua cabeça. Uma vontade genuína de ver um culto ao vivo em um dos seus templos. Você até tem a impressão de que é um chamado de Deus. E as almas que Deus colocou nessa mão aqui, eu vou ganhar todas. E aí que a verdadeira mágica acontece. É aí que você percebe que talvez o chamado não seja de Deus. Sabe por quê? Porque quando você chega de fato à igreja, você percebe que o culto é bem diferente da televisão. Aí, quando você vai lá na igreja mesmo, pessoalmente visitar, pra quem já foi lá sabe, tá? Irmãos, não tem diferença nenhuma da igreja do Valdemiro de Santiago na questão dos amuletos. Não tem diferença, tá? É amuleto por cima de amuleto, é rosungida, é amuleto por cima de amuleto, é envelope que não se acaba mais. Envelope pra voto, pra propósito, pra oferta, envelope pra um monte de coisa. É carneio amigo de Deus, é carneio não sei pra quê, carneio não sei praquilo, carneio não sei pra acolá. Irmão, sabe? Aí você percebe que aquilo ali não passa realmente de um empreendimento. Essa mudança de ambiente da sua casa para a igreja é fundamental, mas ainda tem mais. É aí que entra a terceira parte do esquema, a expansão por mudança de formato. Bom, meu, esses caras são famosos picaretas mesmo, né? Não tem vergonha, cara, de fazer essas picaretagens com o povo. Cara, esse povo aí terão que pagar uma conta, eu espero que seja uma conta gigantesca diante de Deus, cara. Cara, olha, eu fico bravo, eu fico bravo, mas fico bravo mesmo, cara, com um povo desse. Eu fico aperreado aqui, cara. Como que esses camaradas, cara, não são presos? Isso é crime, minha gente. Isso é crime, isso é golpe, isso é fraude. Isso é roubo à população brasileira, isso é um desacato, isso aí é uma barbaridade, gente. Até quando esses homens vão ficar fazendo isso, gente? Até quando? O pior é que eles conseguem tanto dinheiro, tanto dinheiro tirar do povo, que eles conseguem comprar até o sistema. Cara, eu fico bravo por demais. É assim, quando você faz a oferta, compra o carnê, adquire amuleto, na verdade, está financiando o enriquecimento de outra pessoa, às suas custas. Esse dinheiro não fica apenas na igreja em si. Ele se ramifica em vários segmentos de mercado, por exemplo, A Igreja Internacional da Graça de Deus deu origem à Graça Music para a venda de músicas, Graça Editorial para a venda de livros, além das diversas rádios e canais de televisão comprados para espalhar a tal mensagem de cura. E tudo começa com você, com o seu testemunho de cura, baseado na confissão positiva, na exploração da sua fé, em um momento de desespero. E se você não pagar? Se você não der o seu dízimo? Bom, se você não pagar o seu destino, é o inferno. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Que careta, né, cara? Um cara desse. Olha a cara do indivíduo. Ah, mas você está falando do homem de Deus. Que homem de Deus que você está vendo aí? Por de tudo que vocês estão conferindo aqui nesse vídeo de hoje, vocês ainda acham que um homem desse é um homem de Deus? Não só esse, tem outros aí, tem outros. O nosso próximo vídeo que nós vamos postar aqui vai ser da Igreja Universal. A malandragem que esse povo faz. Não dá o dízimo que você ainda não é salvo. E francamente, é óbvio que não há preocupação com o que você acha, ou com como você se sente, ou até mesmo com como está a sua saúde mental. Havia uma coação psicológica, uma exploração psicológica, né, com os fiéis em relação a envelopes e patrocinadores. Sem dúvidas, estamos caminhando para um caminho obscuro no cenário religioso. Mas existe um remédio para se proteger nesse mundo dominado por mentiras. Tô falando de uma forma simples de defender você, sua família, e todos aqueles que você ama do roubo da sua fé orquestrado em troca de dinheiro. E você não pode ficar de fora e deixar esse mal entrar na sua casa. Em momentos difíceis, a única coisa que resta é a fé, sabe por quê? Porque para segurar o tranco da vida, apenas um alto grau de espiritualidade permite resiliência. Apenas um alto grau de espiritualidade permite a sobrevivência. E caso não sobreviva, ainda existe a esperança de uma vida melhor na eternidade. Mas existem pessoas que até a fé querem roubar de você. Infelizmente, a multiplicação de picaretas da fé é um caminho sem volta. As reais intenções no coração deles a gente nunca vai saber. Provavelmente, eles até acreditem que seus objetivos são válidos para a expansão da palavra de Deus. No entanto, o que podemos ver são apenas as consequências das ações propriamente ditas. Sem dúvidas, na própria Bíblia, no livro de Coríntios, explica a existência de dons de cura. Mas caso exista esse dom? Mas se a pessoa tiver esse dom, será que é o caso vendê-lo em troca de dinheiro? Se a pessoa realmente tiver o dom, será que é o caso usá-lo para atrair pessoas em rede nacional para um esquema de vendas? Pense, Jesus ministrava curas, fazia milagres, mas não cobrava por isso, não é mesmo? Imagine Jesus cobrando para falar, levanta-te e anda. Impossível, não é mesmo? Francamente, dinheiro não é uma coisa ruim. O que é ruim é o coração do homem. Dinheiro pode ser usado sim, tanto para edificação da igreja, como para destruição da igreja. Afinal, no mundo moderno, com dinheiro você consegue ajudar mais pessoas, fazer o verdadeiro evangelho correr o mundo com transmissões de TV, por exemplo, anúncios em revistas, programas. As estratégias para espalhar a palavra são infinitas. Mas hoje em dia, graças a Deus, não é só o dinheiro que te permite espalhar a palavra com maior facilidade. Talvez você já tenha percebido que com um simples vídeo no YouTube, como esse que você está vendo agora, você já consegue espalhar a mensagem. E o melhor, sem tirar o sustento da boca de ninguém, sem dízimos, ofertas, carnês, amuletos, em outras palavras, sem iludir, entende? O fato é, precisamos de pregadores adaptados à nova era, a era da informação, a era do digital, pregadores que ajudam a expansão da palavra em prol da ajuda, e não falsos profetas que distorcem a palavra em prol do lucro. Então fica o questionamento, como é possível se proteger frente à deturpação do evangelho? Como blindar sua fé frente à extorsão mediante oração? Como não deixar as forças ocultas dominarem o seu coração a ponto de condenarem a sua salvação, e não apenas a sua, como a da sua família e todos aqueles que creem no falso evangelho? A resposta é simples, não depender de ninguém para ler a palavra, a não ser o Espírito Santo, claro. Em termos práticos, ler a Bíblia sozinho, e não o que o pastor lê para você. Isso se chama desenvolver pensamento crítico, e não estou falando que não vale a pena tirar dúvidas com pessoas mais experientes, ou com doutrinas mais consolidadas, e também não estou falando que não vale a pena congregar. O que você está ouvindo é que precisa ter o seu raciocínio bíblico, e não importa se é iniciante ou avançado. O simples fato de ler a Bíblia sozinho, te traz clareza, te permite fazer perguntas mais inteligentes. E o melhor, não cair em golpes financeiros fantasiados de igreja, entende? É hora de preservar a sua fé, resistir às influências obscuras, e lutar pelo evangelho. A pergunta é, o que você pode fazer para compartilhar a mensagem de Deus para uma geração cada vez mais perdida? Às vezes, é o compartilhamento de uma música ou vídeo nas redes sociais. Outras vezes, é você ensinando na igreja, pregando no YouTube, ou simplesmente lendo a Bíblia no seu quarto, e vendo as transformações no seu próprio secreto, e no secreto da sua família. E não falo de o alto de um monte como um teólogo, pastor, nascido em lar cristão, quem decorou cada versículo bíblico. Mas sim como alguém que está no início da jornada de aprendizado. Se até algum tempo atrás eu havia me acostumado à corrupção nas igrejas, hoje não aceito mais ficar calado. Bom gente, chegamos ao final de mais um vídeo, e agora cabe a mim e cabe a você. Vamos ser enganado por esses homens? Tem vários conteúdos aqui no meu canal, como em outros canais também aqui na plataforma do YouTube, onde está advertindo e alertando a população a não caírem mais nesses golpes aí. Mas algumas pessoas podem até se perguntar, mas Josimar, eu preciso ir na igreja? Gente, vocês precisam sim, nós somos um corpo, e esse corpo é constituído por membros, e a gente precisa congregar, de fato sim, porque Cristo é o cabeça da igreja. Só que procure uma igreja, uma igreja simples, uma igreja onde tem uma boa conduta, uma igreja onde o tema central é Cristo, uma igreja onde não força muito esse negócio de ficar pedindo dinheiro, a ficar pregando prosperidade, a ficar ludibriando a mente da pessoa, vai conhecendo a igreja, se aproxima de uma igreja evangélica, uma igreja simples, até que seja uma igreja grande, mas tenta ver a doutrina da igreja, os princípios da igreja, a liturgia da igreja, tenta conhecer quem é o pastor, como é que ele age, como é que ele vive, e até por mim mesmo. Se você, na verdade, não quiser também ir a uma igreja, você também pode fazer seus cultos em casa, você também pode fazer suas orações em casa, mas eu aconselho aqui a você procurar uma igreja, uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra, mas caso você ainda não encontrou essa igreja, você pode fazer suas orações em casa, você pode ler a palavra de Deus em casa, embora o próprio apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 16, onde ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos um templo, o Espírito Santo habita dentro de nós, então se porventura você ainda não encontrou a igreja, enquanto você não acha a igreja certa, a igreja ideal para você e sua família congregar, você pode estar fazendo suas orações em casa, lendo a palavra em casa, porque você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não está limitado dentro de uma instituição, ou dentro de um CNPJ, é dentro de quatro paredes, o Espírito Santo habita dentro de nós, conforme o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta no capítulo 3, no verso de número 16, então gente, procurem a igreja séria, chega de vocês ficarem seguindo, ficarem indo atrás desses profetas, atrás dessas curas, isso aí gente, é tudo uma farsa, é tudo um golpe, milhares de pessoas têm desmascarado esses falsos pastores, esses charlatões, e ainda tem pessoas que preferem acreditar nesses picaretas do que acreditarem na verdade, tá bom? Gente, se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, o meu arroba está aqui, tá? Vai lá no meu Instagram, começa a me seguir lá, que eu tenho postado também algumas coisas lá no Instagram, e eu ficarei muito feliz por vocês estarem me seguindo, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui, e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!